E aí, foi banido também? Galera, geral não tá conseguindo jogar o game, mano. Eu vou mostrar agora pra vocês aqui, deixa eu dar ok aqui pra vocês verem. Galera, ela não tá conseguindo jogar o game, galera, mas não se preocupem, galera. Eu trouxe uma coisa boa aqui pra vocês em primeira mão, mais rápido que eu pude, tá? Pra informar sobre isso, a EA está com erro nos servidores, mano. Então, não só eu, como quase todos os players, eu não sei se todos os players do Brasil, certo? Mas aí, como vocês estão vendo aí, tá com esse errinho aí, não foi possível entrar na conta da EA e dar um código lá, tá? Eu entrei nesse link que eles mostram aqui pra gente e é um link que informa apenas que alguns passos a passos pra você, né? Não dá uma explicação, por exemplo, o game tá fora do ar, não dá essa explicação, tá? Então, eu tô já trazendo de antemão aqui pra vocês, vocês que estão preocupados aí, não conseguem abrir o jogo, já fez de tudo, já reiniciou a conta, já trocou de conta, não conseguem abrir o game. Então, fique tranquilo, galera. Isso é apenas um erro nos servidores, não sei se eles estão fazendo alguma atualização, algo acontecer, algum problema, tá? Provavelmente eles devem postar algo no Twitter, eu vou ficar acompanhando aqui pra estar passando as informações pra vocês. Mas por enquanto é isso, então, fiquem espertos, logo logo pode estar voltando aí, eu espero que volte rápido, né? Isso é um descaso muito grande com a gente que é player, mano, já faz quase uma hora, né, que tá assim, acho que foi desde as 4h30, por aí, 4h40, os servidores não, a gente não tava mais conseguindo entrar. Então, isso é um descaso muito grande com a EA pra gente, né, nós players, e eu acho que eles não ganham nada com isso. Então, o mais rápido possível, a gente tem que estar resolvendo esse problema, mas por enquanto vamos ficar aqui na Espeta, esperando que volte o mais rápido possível. Também quero deixar um recado pra você que tá chegando agora aqui no canal, pra você se inscrever. Vamos tá fazendo um sorteio de 100 reais em gift card, tá? Um sorteio pra quem é inscrito do canal. Pra você participar, você precisa seguir o Instagram, arroba apoio que joga mais, tá aqui em cima, tá aqui em cima, desse lado aqui, tá? Você pode se inscrever no e-mail, no nosso Instagram, desculpa. Então, você pode se inscrever no nosso Instagram, arroba apoio que é na Rela de Joga Mais, pra poder estar participando do sorteio. E também se inscrever aqui no canal, tá? Quem é inscrito vai estar participando. Assim que a gente tiver 500 inscritos, vamos estar realizando esse sorteio pra vocês. Então, muito obrigado por vocês que assistiram até aqui, era só pra dar esse aviso rapidinho mesmo, né? Pra vocês não se preocuparem que você não foi banido do Apex, no caso da EA também, e nem do Xbox Live, tá? Então, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu não sei se no PS4 tá no mesmo, jogo pelo Xbox e nem no PC, tá bom? Então, é uma informação aqui pra quem joga no Xbox. Então, tamo junto, galerinha. Fui, aquele abraço e até o próximo vídeo. Amanhã tem live, hein? Se não, se esqueça. Eu vou deixar todos os links aí pra vocês. Também tamo fazendo live na Twitch, tá? Então, vai lá na Twitch, se inscreve no meu canal, põe o canal de jogar mais também, você vai conseguir me seguir, assistir aí, interagir com a gente quase todo santo dia mesmo. Quase todo santo dia eu tô fazendo live na Twitch. Então, segue lá também. Tamo junto, fui, aquele abraço. Fui, é nóis! Tchau, 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 tchau.